Minha boa, tudo bem com vocês pessoal? Vamos dar uma volta aqui pela manhã na cidade de Cacimbra, dentro de algumas ruas aproveitando esse vídeo, vou passar lá no Lúcia Braga, mostrar pra vocês o bairro Lúcia Braga comprometido chegou o dia, deixa o like se você é novo, vai se inscrever vamos lá galera, estamos bem próximo aqui do Lúcia Braga a gente está no próximo vamos dar uma passada lá hoje 12 de Março aqui do Lúcia Braga aqui do Lúcia Braga galera que quiser ajudar o canal aí, vão doar São PIX vou deixar vou deixar a chave fixa aí na descrição fica à vontade, beleza? já estamos no Lúcia Braga será que tem algum inscrito aqui? se tiver, você tiver assistindo esse vídeo comentar aí o Lúcia Braga para aí umas ruinhas pequenas tem saída tem saída opa tá? 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 Isso é ruim hoje, parece ser uma boa curva de uma Braga Quase, tranquilo né? Mais tempo que eu tinha uma volta aqui nesse bairro, Lúcia Braga Mas parece ser bem tranquilo, realmente Boa estrela É ruim, só para passar um veículo só Aqui é um bequinho também Aqui é uma casa bonita Está aqui também para vender É o bairro do Niel da Oficina Brasileira A Oficina Brasileira, muito conhecida aqui nesse bairro, Lúcia Braga Vou pegar a sua mina aqui nessa Viu? 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 Um lageiro aqui, olha V vir quebrar um lageiro desse Olha o gato no meio, o cara não vê, ó. Pois é, parcialmente um bairro bem tranquilo. Percebe-se, estão passando, vai o Lúcia Braga, a cidade de Cacimba de dentro, aqui é nordeste. Ah, é, precisamos de andar aqui, se perde. Eu tinha vindo, eu tinha vindo aqui. Depois eu vou estar passando lá na Bela Vista, a Bela Vista está crescendo. Creio que você estiver em outra estada aí há algum tempo, vai se surpreender com a Bela Vista lá. Está crescendo bastante. O Lúcia Braga já é mais antigo, já é um bairro mais antigo aqui da cidade. E aí, vai aqui nessa, né? Sim. Minha em cá, pari, se é. Aproxima das 10 horas É, aproxima a idade 10 horas da manhã Pessoal estão fazendo aquele belo almoço pra gente Encochar em alguma casa dessa e Almoçar Atrocín, né Nanaca? Aí Outra ruinha ali, né? Depois a gente vem nessa aqui Essa aqui é a rua do Bar do Ratinho Essa aqui, ó Vou voltar, viu? Deixa eu ir ali, aqui Pegar Essa outra rua ali que faz parte Tá vendo? Acho que é conjunto do Sepraga Não é bairro não É conjunto Aqui, ó É conjunto Casa pra vender Não sei se é esse caminho aqui Que vai pra Matas do Riachão Esse que é esse caminho mesmo aqui, ó Até um bar aqui, ó Bar da Ladeira E agora a gente vai voltar e vai Passar lá no famoso Bar do Ratinho É bem conhecido Agora vamos passar lá no famoso Bar do Ratinho Que fica aqui A saída pra Araruna De frente com o posto Posto meio O posto tem nome Mas a galera costuma chamar Posto meio O Bar do Ratinho fica logo aqui Na esquina, ó Essa parede laranja ali, ó Olha aí o Bar do Ratinho aqui Vamos dar mal ali Eita pessoal Saindo aqui Conjunto Lúcia Braga Deu uma passada Cumpri com o meu compromisso Com vocês De ter prometido E ter cumprido hoje Então vocês precisam Deixar o like aí Pra Tá ajudando, viu E agora E agora Vamos finalizar Vamos finalizar esse vídeo aqui Lá na saída pra Solane Agora Então Volta aqui pelas principais Eita o carro da rede A rede Meu filho Comprar uma rede Desse pra mim Se balançar Presente de uma pessoa Estamos passando por aqui Eita, olha Cuidado, rapaz Tem que olhar Pra causar um acidente Cuidado Preste atenção Porque aqui é muito perigoso Cuidado Tem que andar com atenção Aqui pressa Se você vai chegar devagar também Pressa não Não Eita, junho se aproxima, junho, mês de junho, mês festivo, mês mais festivo aqui da cidade, aqui é a Casa de Farinha, a Casa de Farinha fica aqui, nessa rua, mês de junho ele já, o forró começa no centro, quando começar o forró aqui na Casa de Farinha, o Canal do Nordeste vai estar acompanhando, entregando tudo para vocês, se você é de fora, se você é daqui da cidade e está em outro estado, e assiste nosso canal, compartilhe aí para algum familiar seu que está lá fora, que é aqui da cidade, para estar acompanhando o que passa na cidade, isso já é bom né, para dar um pouco da saudade, é isso aí meu povo, Valeu galera, abraço a todos! Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, valeu! Se você quiser alô no próximo vídeo, deixa aí nos comentários, beleza? Vou estar falando seu alô aí, é... Tchau!